Item 11, processo 48.500.786.2011, dígito 11. Requerimento administrativo interposto pela Santa Antônia Energia S.A. com vista às análises dos encargos de uso do sistema de transmissão da UHS Santa Antônia. Diretor relator, doutor Reivi Barros, informe que há pedido de sustentação oral. Em 13 de junho de 2011, foi celebrado o contrato de uso do sistema de transmissão, o CURST, o de número 01 de 2011, entre a Santa Antônia Energia e o Operador Nacional do Sistema Elétrico, considerando os montantes de uso do sistema de transmissão, o MUST, no ponto de conexão da Associação Coletora Porto Velho, 230 KV, para as unidades geradoras de 1 a 4. Em 25 de julho de 2012, foi celebrado o CURST, o 039A 2012, entre a SAESA e o ONS, considerando os MUST, no ponto de conexão Porto Velho, 500 KV, para as unidades geradoras de 1 a 44. Em 1 de novembro de 2012, a SAESA e o ONS celebraram o segundo termo aditivo ao CURST, o 001 de 2012, considerando os MUST contratados para as unidades geradoras de 1 a 8, com validade até a entrada e a operação comercial do ponto de conexão em 500 KV da Associação Coletora Porto Velho, Coletora Porto Velho, 500 KV. Em 15 de março de 2013, a SAESA e o ONS celebraram o primeiro termo aditivo ao CURST, o 039, com a contratação dos MUST das unidades geradoras de 1 a 44, no ponto de conexão Coletora Porto Velho, 500 KV. Em 8 de maio de 2013, juntamente com o pedido de reconhecimento de excludentes de responsabilidade para o atraso na entrada e operação comercial da UHS Santo Antônio, a SAESA apresentou à Superintendência de Fiscalização de Serviços de Geração, a SFG, abre aspas, tratamento adequado ao ressarcimento e ou barra compensação dos EUs já pagos pela SAESA, fecha aspas. Em 29 de outubro de 2013, por meio da nota técnica 075, a SFG recomendou que a SRT fosse consultada acerca da solicitação de tratamento adequado ao ressarcimento e ou barra compensação dos EUs pago pela SAESA. Em 18 de novembro de 2013, a SAESA protocolou, por meio de cartas sem número, uma solicitação, abre aspas, de tratamento adequado ao ressarcimento e ou barra compensação dos EUs pagos pela SAESA, nos períodos reconhecidos pela ANEL, e também de excludente responsabilidade e tratamento isonômico concedido à ESBR durante a audiência do sistema de transmissão definitivo, fecha aspas. Em 27 de novembro de 2013, foi realizada a reunião entre a SRT e a SAESA acerca do pleito formalizado referente ao EUST. A SRT informou que iria solicitar à ONS informações acerca da capacidade máxima de potência elétrica disponível na instalação de transmissão, a partir da solicitação coletora Porto Velho, em cada mês, desde a entrada em operação comercial da UHS Santo Antônio. A SAESA solicitou que a SRT analisasse o pleito, em paralelo, a análise da diretoria de solicitação de excludente responsabilidade que poderia implicar em alteração do cronograma da usina. Sendo assim, ao longo do ano de 2014, início de 2015, a SRT realizou interações com a ONS e a SAESA, recolhendo informações diversas, como, por exemplo, evolução, capacidade máxima de transmissão disponível, água à UHS Santo Antônio, histórico de valores cobrados, com apuração dos encargos mensais de uso do sistema de transmissão, restrições operativas, termo de liberação de instalação de transmissão pela ONS, com a duração de eventuais pendências impeditivas, etc. Em 28 de abril de 2015, por o despacho nº 1250 e 1251, a diretoria da ANEL decidiu acerca dos pedidos da SAESA, constantes dos processos, respectivamente. No voto condutor do despacho nº 1251-2015, esclareceu-se que o pedido de ressarcimento ou compensação dos EURS, pago, seria um tratado em separado no presente processo. Em agosto de 2015, por meio da carta sem número, a SAESA solicitou que seja conferido o tratamento regulatório adequado para o atraso do sistema de transmissão definitivo do complexo Rio Madeira, de modo a compatibilizar a cobrança dos valores de EURS, com a efetiva disponibilidade do sistema de transmissão definitivo e as restrições para a injeção de energia. E, nessa oportunidade, a SAESA informou o valor mensal do ressarcimento ou compensação desejado no montante de R$ 87.200.920,96, que teria sido indevidamente recolhido no período de dezembro de 2011 a novembro de 2013. A SRT obteve com a ANS a revisão e atualização dos valores do EURS de pago pela UHS Santo Antônio e UHS Giral, e na medida em que houve compartilhamento das relações, e realizou reuniões com a SAESA em 24 de setembro de 2015 e 15 de outubro de 2015 para esclarecimento sobre o pleito. Em 7 de dezembro de 2015, o processo foi a mim distribuído com a instrução técnica da SRT por meio da nota técnica 063 de 26 de novembro de 2015. Na nota técnica, a SRT apresenta detalhadamente a evolução dos eventos que compreenderam a análise realizada, e após a reunião ocorrida em 29 de janeiro de 2016, com esta relatoria com a SRT, em 12 de fevereiro de 2016, por meio da carta SAESA sem número, a SAESA apresentou alegações adicionais referentes à nota técnica 063 de 26 de novembro de 2015. Com o apoio da SRT, as alegações adicionais foram analisadas por esta relatoria. É o relatório. A assentação oral será feita pelo Dr. Gustavo Assis de Oliveira, representante da Santa Antônia Energia S.A. Sr. Diretor-Geral, Srs. Diretores, Sr. Secretário, Sr. Procurador, Este caso é relativamente mais simples, então é bom, já que a gente vai para uma sequência de mais três tentações orais, é bom começar por um que talvez seja considerado mais ameno. E muito disso em função do trabalho muito bem feito, que foi feito no âmbito da superintendência, que avaliou o pleito de Santo Antônio. Na verdade, a gente discute aqui a necessidade de tratamento regulatório para o recolhimento dos encargos de uso do sistema de transmissão da OHE a Santo Antônio, considerando que houve indisponibilidade ou que haviam instalações consideradas no valor a ser remunerado, mas que estavam indisponíveis. Então, Santo Antônio aqui, a gente traz um breve histórico da hipótese. Na verdade, Santo Antônio apresentou esse pleito exatamente pelo fato de que a cobrança dos encargos está associada à efetiva disponibilidade de instalações de transmissão. Os despachos 1250 e 1251 da diretoria da ANEL haviam reconhecido, já por ocasião da apreciação da concatenação e da excludente de responsabilidade, a existência de uma restrição estrutural do sistema do Complexo Madeira que estava a implicar restrição de transferência de energia das usinas do Rio Madeira. Então, depois de uma instrução e definição de um processo em apartado, a matéria foi apreciada pela nota técnica 063 da SRT, que recomendou o acolhimento parcial do pleito de Santo Antônio, fazendo um cotejo da disponibilidade do sistema de transmissão vis-à-vis aos montantes que estavam em operação comercial da usina. E, basicamente, os conceitos que foram utilizados na nota técnica vão ao encontro do pleito de Santo Antônio. Na verdade, o que justifica ou o que baliza o pagamento, o recolhimento dos encargos do sistema de transmissão é a efetiva disponibilização das instalações de transmissão e deve haver uma ponderação entre a remuneração daquele que usa o sistema, o pagamento de quem usufrui o sistema, em relação à remuneração daquele que presta o serviço. E essa equalização desses dois princípios é que deve pautar a remuneração do sistema de transmissão. Essa premissa fundamental, esse conceito, foi reconhecido no despacho 284, que, ao apreciar a excludente de responsabilidade da UGRI geral, fixou o pagamento proporcional dos encargos de transmissão, considerando o pagamento de uma RAP proporcional pelas instalações de transmissão que estavam disponíveis, mas havia também uma parcela delas indisponível, e isso veio a ser consolidado na resolução 666. Então, basicamente, o conceito que foi utilizado pela nota técnica da SRT, que apreciou o pedido de Santo Antônio, são preservados e estão aderentes ao pleito inicial da empresa. O que a gente trouxe nessa manifestação complementar e que reitera aqui da tribuna, é o fato de que a aplicação do conceito desenvolvido pela SRT na avaliação de Santo Antônio comporta um aperfeiçoamento, basicamente, em dois pontos. E isso a gente chegou até, teve a oportunidade de apresentar na reunião que foi feita com a presença do relator e da equipe técnica da agência. São basicamente dois pontos. O conceito da área técnica e o que foi utilizado nessa avaliação é de que as indisponibilidades do sistema de transmissão que restringiram a capacidade de escoamento das usinas do Rio Madeiro eram indisponibilidades conjunturais e que, portanto, deveria ser feita a distinção entre operação e disponibilidade. A partir do momento em que as instalações estavam disponíveis, embora inoperantes ou com alguma recessão de operação, essas instalações deveriam ser remuneradas. Então, a SRT apresentou uma tabela a partir dos valores e das instalações que estavam disponíveis à conexão dos agentes e, a partir dessa tabela, efetuou o cálculo. E, de forma louvável, também estabeleceu uma ponderação considerando que aquelas instalações que estavam disponibilizadas eram de uso múltiplo por outros agentes, mais especificamente da OHE geral. E, a partir daí, estabeleceu um critério de ponderação da utilização desse sistema de transmissão. Então, esse é o conceito básico ou fundamental da nota técnica. O que Santo Antônio apresenta como possibilidade de aperfeiçoamento dessa orientação, basicamente, dois fundamentos. Primeiro, a efetiva disponibilidade do sistema de transmissão do complexo do Madeira deve ser avaliada não à luz da disponibilização das instalações no ponto de conexão, considerando exclusivamente o sistema de 230 KV. Na verdade, o complexo do Madeira, ou o sistema do complexo Madeira, deve ser avaliado considerando toda a malha que atenderia as usinas do Rio Madeira. E essa avaliação, do ponto de vista global, vai demonstrar, com base até na manifestação do ONS que foi carreada aos autos, a existência de restrições estruturais para o escoamento da OHE Santo Antônio. E são estruturais na medida em que elas pressupõem ou elas estão amparadas no fato de que não havia instalações de transmissão, ou algumas das instalações de transmissão que compunham o complexo do sistema Madeira. E a partir daí, essas restrições deveriam ser consideradas não meramente operacionais, mas sim estruturais. Então, basicamente, a nota técnica, ela traz essa aferição do sistema disponível de longa duração a partir da disponibilidade das instalações, e Santo Antônio pauta o seu pleito, ou pauta esse pedido de aperfeiçoamento a partir dos dados que foram fornecidos pelo ONS, reconhecendo que essas restrições eram estruturais, porque tinham como premissa a inexistência de determinadas instalações de transmissão. E, no momento seguinte, a ponderação feita pela nota técnica era o sentido de ponderar com os valores em operação comercial das usinas que utilizariam o sistema. Ou seja, se o montante contratado fosse inferior ao montante disponível, então se pagaria o montante contratado. Se houvesse restrição de capacidade de escoamento, então se avaliaria se haveria o pagamento pelo montante contratado ou pelo que efetivamente estava em operação comercial e injetando. Porque é importante registrar que nas usinas do Complexo Madeira a inexistência da transmissão não implicou restrição para obtenção de operação comercial. Então, a premissa era, na medida em que a usina tem operação comercial, ela recebe a receita e na receita dela estava embutida a remuneração do sistema de transmissão. Então, na verdade, ela pagaria. Então, esse conceito também está preservado e é aderente ao pleito de Santo Antônio. O que se propõe como possibilidade de aperfeiçoamento da nota técnica é que se considerar não apenas as unidades em operação comercial naquele ponto de conexão, mas também o volume dos contratos de uso do sistema de transmissão das duas usinas. Porque, afinal de contas, aquele sistema de transmissão foi concebido desde a origem para escoamento das duas. E as duas usinas deveriam remunerar o sistema de transmissão. Então, a ponderação deveria ser feita, na avaliação de Santo Antônio, em aperfeiçoamento da nota técnica, não à luz dos montantes, efetivamente, em operação comercial das usinas, mas sim a partir dos montantes contratuais. Porque, obviamente, a partir do momento em que Giral e Santo Antônio tinham contratos para remuneração dessas instalações, a remuneração deveria ser feita ou ponderada vis-à-vis aos volumes contratuais. Então, aqui, em termos objetivos, a diferença do que foi considerado como capacidade disponível pela nota técnica e o que é pleiteado pela Santo Antônio com base na manifestação do ANS, que reconhece a existência de restrições estruturais nesse período. E aí, a análise é feita período por período. E aí, a gente entra nessa discussão de diferenciar o que é restrição operacional ou conjuntural de uma restrição estrutural, para sustentar que, nesse caso específico das usinas do Madeira, a restrição era estrutural, exatamente pelo fato de não existirem instalações de transmissão disponíveis no conjunto ou em toda a malha que compunha o complexo Madeira. Então, não seria possível, não seria adequado, na visão de Santo Antônio, avaliar a disponibilidade simplesmente no ponto de conexão, sem considerar que o escoamento do sistema Madeira, já desde o edital de licitação, da transmissão e da geração, previa o escoamento por meio de um sistema muito mais complexo, muito mais caro, cuja remuneração foi fixada considerando esse sistema. Então, não seria razoável considerar apenas no ponto de conexão, embora a resolução 666 meia estabelecida no ponto de conexão, mas é uma situação excepcional que justificaria uma análise global, considerando exatamente a necessidade de se ponderar a remuneração do sistema e pagamento daquele que presta o serviço. Então, essas instalações que compunham o complexo como um todo, várias delas não estavam disponíveis, então geraria um descompasso entre o encargo que Santo Antônio recolheria e a RAP que seria paga para os transmissores. E aí, apesar de se reconhecer uma certa dificuldade de aquilatar ou apurar efetivamente que parcela do encargo seria contra a prestação daquela RAP, mas o modelo de aproximação que se propôs para a área técnica era considerar a disponibilidade efetiva do sistema a partir da orientação ou a partir da manifestação do ANS. Então, a partir dessas... Está dando um erro aqui. Então, a partir dessas premissas é que se pleiteia um refinamento ou um ajuste da manifestação da nota técnica para se considerar a disponibilidade à luz da manifestação do ANS e, no segundo momento, se ponderar a capacidade disponível não pelo montante em operação comercial, mas sim a partir dos volumes contratados por cada um dos empreendimentos que é, na verdade, a premissa para a remuneração daquelas instalações. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Primeiro, eu gostaria de registrar o excelente trabalho que foi feito pela equipe da SRT com destaque aí para a Alessandra. porque trata-se de um trabalho de garimpagem, porque a primeira solicitação da Santa Antônia da Gia era que tinha sido cobrado um valor da ordem de 87 bilhões, quer dizer, um valor fechado, e foi preciso se debruçar sobre o tema com várias interações com o próprio agente, com o ANS, para que, evidentemente, pudesse chegar a um valor que nós estamos chegando com base em premissas e valores correspondente a dois premissas. Uma em relação à disponibilidade da instalação, a disponibilidade da instalação, evidentemente, que ela tem que ser remunerada, e também os contratos dos montantes de energia e o que efetivamente ocorreu na sequência de entrada de operação das usinas, vez a vez, o sistema de transmissão associado. Portanto, foi um trabalho, eu diria assim, com muita qualidade. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma reunião com o agente, e nessa reunião com o agente nós mostramos as premissas, demos a oportunidade para que o agente também se manifestasse. Essas premissas, elas foram, ao analisar as premissas, os agentes também concordaram com as premissas. E a proposta que está sendo colocada nos 500 Sorão foi a proposta de, digamos assim, de aperfeiçoamento do que foi feito, mas aí, como nós fazemos uma análise do sistema em geral, evidentemente, que se tratava de um caso específico, analisar todo o caso de Santo Antônio, que evidentemente tinha um rebatimento com o sistema interlegado nacional como um todo. E, a partir daí, nós solicitamos que fossem feitas considerações assim, da argumentação da Santo Antônio de Energia. Essa argumentação foi feita com base nessa sustentação oral, e, a partir daí, com a nova análise da SRT, eu estou trazendo aqui a análise inicial e, depois, a complementação da análise com base no novo reavaliação que foi feita pela SRT. Trata-se da análise dos pleitos apresentados pela SAESA, por meio da carta do 100 nº de 18 de novembro de 2013, e a carta de 4 de agosto de 2015, acerca dos EUs pagos pela Santo Antônio de Energia, em referência ao período de dezembro de 2011 a novembro de 2013, cujo objeto que eu já li anteriormente. O pleito da SAESA, referente ao pedido de excludente de responsabilidade e isonomia ao tratamento dado ao UHA geral, foi analisado pela diretoria da ANEL, no âmbito de outros processos, o 48.500.08.09.2014.31, o 48.500.12.73.2008.22, gerando os despachos 1.250 e 1.251, ambos de 2015. Considerando que tais decisões não alteraram o cronograma de implantação disposto do contrato com a sessão 01.2008 e os seus respectivos termos aditivos, permaneceu válido o cronograma de contratação dos mustes estabelecido no primeiro termo aditivo ao CURSE 039.2012, com todas as suas obrigações decorrentes. E desta forma, quanto ao pleito da SAESA, de que trata o item A acima, entende-se que não há qualquer ressarcimento e ou compensação de EUSTS, decorrente de reconhecimento por parte da ANEL, de excludente responsabilidade da SAESA, nos atrasos da implantação da UHA de Santo Antônio, nem decorrente do tratamento equivalente àquele aplicado à UHA geral no espaço de 2024 e 2013. Desta forma, a SRT restringiu a análise do pleito referente à disponibilidade de transmissão em comparação aos EUSTS, que foram cobrados da UHA de Santo Antônio no período de dezembro de 2011 a novembro de 2013, em que houve atraso de entrada e operação do sistema de transmissão do madeira, e considerando os mustes e as datas contratadas no custo de 01-2011, isso no ponto de conexão de 200 KV na SE coletora Porto Velho, e no custo de 039, no ponto de conexão em 500 KV na SE coletora Porto Velho. O fator primordial na análise do ZEURCH decorre da definição do serviço prestado pela Concessionária de Transmissão de Energia Elétrica à disponibilização de instalação de transmissão. Assim, tanto a remuneração a quem presta quanto o pagamento por quem usufrui ocorre em função da disponibilização da instalação de transmissão ao INS e, consequentemente, ao Sistema Interlegado Nacional. Este, no papel de operador do sistema, decide as estratégias de operação dentro de uma conjunção de fatores. Sendo assim, é importante diferenciar a capacidade do sistema de transmissão associada à instalação de transmissão disponibilizada ao SIM pelas concessionárias de transmissão e a capacidade operativa do sistema em um instante de tempo associada à conjuntura eletroenergética desse instante. Essas duas premissas são importantes. Uma é a capacidade de transmissão, ou seja, o investimento foi feito na transmissão, foi disponibilizado no sistema de transmissão, portanto, é uma capacidade muito indefinida. E a outra coisa é a efetiva entrada de operação de geração de energia por parte do agente gerador. Uma limitação operativa em determinada instalação de transmissão que decorra de uma estratégia de operação definida pelo INS, não sendo, portanto, de responsabilidade da concessionária de transmissão, responsável por essa instalação, não afeta a sua remuneração, uma vez que indisponibilidades na instalação de transmissão são apuradas por meio da parcela variável. De forma semelhante, as receitas da UHS Santo Antônio pela venda de energia elétrica no ambiente de contratação regulada estão garantidas a partir da entrada de operação comercial de cada unidade geradora, ou do momento em que cada unidade geradora encontra-se apta à operação comercial. No caso das unidades geradoras em operação, em tese, a potência injetada no sistema é liquidada no mercado de curto prazo a preço do PLD. De acordo com o entendimento disposto no Espaço 284-2013, os EUSs devem ser calculados com base na capacidade da instalação de transmissão disponível e remunerada pela rede básica do ponto de conexão contratado, de forma que as decisões operativas de INS, como limitação dos fluxos de potência da instalação de transmissão, não podem ser consideradas para determinação dos respectivos em cargo de uso. Este entendimento foi consolidado posteriormente por meio do artigo 12 da Resolução 666-2015, ou seja, a limitação operativa em instalação de transmissão por estratégia de operação do INS não afeta a remuneração da transmissora, consequentemente, não afeta o pagamento dos EUSs. Essa premissa é importante. Em contrapartidas, as receitas da UGES Santo Antônio pela venda de energia no ambiente de contratação regulada estão garantidas a partir da entrada em operação comercial de cada unidade geradora ou do momento em que cada unidade geradora encontra-se apta a operação comercial. E nesse contexto, na carta ONS 042-100-2014, de janeiro de 2014, o ONS apresentou os limites operativos de transmissão em cada mês a partir da associação coletora Porto Velho, considerando o início da operação comercial da UGES Santo Antônio com configuração provisória até a entrada do primeiro hipólogo. Essas restrições levam em consideração que os limites utilizados tinham como fatores basilares garantir a segurança operativa do sistema Acre-Rondônia no início da operação da UGES Santo Antônio e a estabilidade angular desse sistema frente às contingências. Em março de 2014, por meio do ofício 075, a SRT enviou o ofício ao ONS e foi solicitado informar as datas em que as pendências impeditivas de terceiros relacionadas ao sistema de transmissão destinado aos coaventos das usinas do Rio Madeira foram sanadas, bem como o maior detalhamento por outras pendências de terceiros apontadas inicialmente como condições regionais. O uso do esclarecimento prestado pelo ONS auxiliar a SRT na diminuição da capacidade de transmissão efetivamente disponível a UGES Santo Antônio, considerando inclusive a situação em que a disponibilidade das unidades geradoras atrasou teste de parte do sistema de transmissão associado ao complexo do Madeira. Sem deixar de reconhecer a importância do transformador 500KV barra 230, 465 MVA da Santa Antônio Energia, atestada pelo ONS em diversas oportunidades, e do ponto de vista de remuneração do sistema de transmissão, a RAP associada a cada bloco do back-to-back foi paga desde a disponibilização de uma unidade dessas instalações pelo PVTE, qual seja, setembro de 2012. Eventuais atrasos na utilização das instalações pelo ONS se deveram à restrição de terceiro como a própria disponibilidade da unidade de geração disponível para teste no sistema Madeira. Assim, a partir do momento em que a UGES Santo Antônio tinha condições de colocar suas unidades em operação comercial, o pagamento de E-UX lhe era devido. Essa situação foi bem explicada em abril de 2015, no voto condutor do despacho nº 1250, no qual foram explicitadas as condicionantes que diferenciam o supleito da ESBR e da SAESA de prorrogação no cronograma devido ao atraso da transmissão, bem como foi reforçada a priorização da utilização das instalações de transmissão disponíveis para o equipamento de potência injetada pela UHE Santo Antônio. Do sistema de transmissão disponível, mediante eventos ocorridos relacionados à disponibilização da instalação de transmissão, no período de novembro de 2011, novembro de 2012, nós temos a tabela, e essa tabela estabelece a entrada e operação da instalação de transmissão do sistema Madeira. Então, nós temos aqui as datas de novembro, janeiro, novembro de 11, janeiro de 12, setembro de 12, dezembro, e associada aqui à disponibilidade do sistema de transmissão, à capacidade do ponto de conexão, à capacidade disponível na conexão e os respectivos termos de liberação. A conexão da UHE Santo Antônio à subestação coletora Porto Velho, de 230, se deu por meio de instalação de transformador provisório 500-230 KV, 4,5 MVA, entre o esbarramento de 500 KV e 230 KV da subestação coletora Porto Velho. Em novembro de 2011, a capacidade de transmissão do barramento de 230 KV Porto Velho na conexão da UHE, no qual a UHE Santo Antônio contrata seu mústico por meio do custe 01-2011, era de 427,65 MVA, referente ao primeiro circuito de transmissão de 230 KV da coletora Porto Velho. A partir de dezembro de 2011, essa capacidade de transmissão dobra com a entrada em operação comercial de segundo circuito desta linha de transmissão, passando para 855,3 MVA. Do ponto de vista de contratação do sistema de transmissão, a capacidade de transmissão disponibilizada pela rede básica da UHE Santo Antônio, a partir do ponto de conexão de 230 KV da subestação coletora Porto Velho, corresponde à capacidade da linha de transmissão 8,55,3 MVA, que se conecta ao barramento de 230 da subestação coletora Porto Velho ao sistema de Acre Rondônia. A partir de setembro de 2012, o back-to-back foi disponibilizado pela transmissora PVT, No entanto, conforme a explicidade pela INS, devido à falta de unidade geradora na UHE Santo Antônio, para a realização de teste, a efetiva operação do back-to-back só se deu a partir de dezembro de 2012, de tal forma que a migração da conexão da UHE Santo Antônio do ponto de conexão 230 KV para o ponto de conexão em 500 KV da SEA Coletora Porto Velho ocorreu a partir desta data. A partir da eliminação em dezembro de 2012 da pendência impeditiva para a integração dos back-to-back ao sistema interligado nacional, a capacidade de transmissão disponibilizada pela rede básica no ponto de conexão em 500 KV da associação coletora do Porto Velho é de 800 MW, referente à capacidade dos back-to-back 1 e 2. A partir de agosto de 2013, tiveram início as obrigações de entrada e operação da UHEA Giral, de forma que a capacidade do sistema de transmissão em 500 KV da SEA Coletora Porto Velho para cada usina passa a ser proporcionalizada pelos mustes associados a cada unidade geradora de operação. Também a partir de agosto de 2013 foram disponibilizadas as linhas de transmissão HVDC mais ou menos 600 KV Coletora Porto Velho Barra Araraquadas 2 Circuito em 2. No entanto, devido à baixa vazão de madeira, houve impedimento em operar as duas usinas geradoras necessárias aos testes, de forma que somente a partir de novembro de 2013 foi adicionado ao sistema a capacidade de transmissão de 3.150 MW referente ao Bipolo 1 totalizando 3.950 MW Bipolo 1 e Back to Back 1 e 2 compartilhados entre as usinas Santo Antônio e Giral. A figura 1 apresenta a configuração do sistema de madeira no período de andalos com destaque para as trações de transmissão mencionadas. Portanto, na figura 1 nós temos as principais etapas inicialmente 230 KV e a coletora depois com a entrada em operação dos dois Bipolos do Back to Back e com isso ampliando a capacidade de transmissão do sistema. As premissas para a análise da disponibilidade de transmissão do Zé U Segundo, os bustos e as datas de referência dos custos 001 e 039 são aqueles dispostos do cronograma de concessão 01 e seus termos aditivos. O transformador 230 KV 500 KV e 130 da SESA foi considerado como instalação de conexão da UHS Santo Antônio na rede básica no período de dezembro de 2011 a novembro de 2012. A pendência impeditiva de terceiro causada pela UHS Santo Antônio no mês de setembro de outubro de novembro postergou a disponibilização do Back to Back 1 e 2 para dezembro de 2012. A alteração do ponto de conexão da UHS Santo Antônio do ponto de conexão de 200 KV para o ponto de conexão de 500 KV da substração coletora Porto Velho 230 KV ocorreu a partir de dezembro de 2012 com o fim do PIT que impossibilitava a integração do SVEC-TO-BEC com o I2 ao Sistema Interligado Nacional. Entre dezembro de 2012 e outubro de 2013 por questões eletroenergéticas o INS operou o sistema transformador 230 KV da SESA em substituição a uma das conversoras do Back to Back o cronograma da UHS foi postergado para 1º de agosto de 2013 em agosto de 2013 é emitido o TLP do Bipolo 1 porém devido a baixa vazão do Rio Madeira não foi possível operar as 12 unidades geradoras necessárias para os testes de transmissão fato que foi caracterizado como PIT e nos meses de agosto de setembro e outubro de 2013 a capacidade de transmissão do SVEC-Madeira é proporcionalizada entre os murchos da UHS Santo Antônio de Giral que foram entrando em operação e a mesma análise é estendida até outubro de 2014 a efetiva operação Bipolo ocorreu a partir de novembro de 2013 com o fim do PIT falta de batonumadeira e disponibilização da linha de transmissão HVDC mais ou menos 600 KV com relação a apuração do ZEUS por meio da carta ONS 19 de novembro de 2014 ONS apresentou os ZEUS apurados relativos a UHS Santo Antônio de Giral desde o início de sua cobrança até outubro de 2014 a partir da eliminação da pendência impeditiva de terceiro associada ao back-to-back e consequentemente sua efetiva disponibilização para a operação comercial integrada ao sistema delegado nacional a cobrança do ZEUS referente ao acesso da UHS Santo Antônio passou a ser realizado com base no custo do 089 cujas constatações de uso do sistema de transmissão refletem a conexão da UHS Santo Antônio na barra de 500 KV da Associação Coletora de Porto Velho e desta forma a partir da unidade 9 com entrada de operação de janeiro de 2013 até a unidade 16 o início de cobrança continuou sendo o mês de entrada na operação comercial porém o ZEUS calculado retorativamente a partir de dezembro de 2012 para as unidades geradoras de 17 a 28 os ZEUS foram cobrados a partir da entrada de operação comercial retorativamente a novembro de 2013 quando da entrada de operação do Bipolo 1 a partir da unidade 29 a cobrança retroagiu ao sincronismo das máquinas conforme as datas estabelecidas no custo do 089 destaca-se portanto que a apuração do desencargo realizado pelo INES já contemplou a restrição de transmissão causada pelo atraso da entrada de operação do BIC e do Bipolo 1 de forma que o desencargo do uso pago pela CESA não corresponde inteiramente aos contratos nos custos que a celebrada e com base no exposto a análise do Zé URST da Alguia Santo Antônio considera ficam mantidas as obrigações do custo 01029 quando a capacidade do sistema de transmissão for superior então quando a capacidade do sistema for superior o URST é igual ao TUSC vezes o MUST isso quando a capacidade for maior ou igual ao MUST contratado quando a capacidade do MUST for inferior ao MUST contratado menor que o MUST faz necessário sua comparação em relação a capacidade de transmissão efetivamente requerida pelo Santo Antônio assim se a capacidade for maior ou igual ao MUST proporcional o URST passa a ser o TUSC vezes a capacidade e se a capacidade for menor no MUST comercial o URST passa a ser o TUSC vezes o MUST operacional onde o MUST comercial é a soma dos montantes máximos injetáveis na geradora em operação comercial na situação em que há limite de capacidade de transmissão caso descrito na situação B os EURST associados ao período de teste da unidade geradora foram considerados como a diferença entre a capacidade e o MUST comercial visto que a energia produzida neste período não está vinculada à percepção de receitas fixas ao línguas da SR a partir de agosto de 2013 com a entrada em operação da UHA geral considerou-se o MUST da tabela 2 proporcionando a ação da capacidade de transmissão e aí nesse caso são o MUST da UHA geral no período os testes e aí os MUST e as datas de operação comercial o cálculo de proporcionação foi feito da seguinte forma então nós tínhamos o cálculo de proporcionação entre as duas usinas e na tabela 3 apresentam os MUST contratados por meio dos custos 01, 2011 e 039 equivalente a aquelas máquinas que foram associadas a esses custos das unidades geradoras que entraram em operação em teste e em operação comercial e a capacidade de transmissão a partir da UHA de Santo Antônio aplicando a metodologia descrita anteriormente a SRBT ou multireferente então percebam que em dezembro de 2011 nós tínhamos um MUST contratado conforme o contrato 206 e tinha uma disponibilidade de transmissão de 427 portanto foi considerado o valor do MUST apesar de ser a transmissão teria disponibilidade para 427 em janeiro houve um aumento de 275 a capacidade de transmissão foi disponibilizada de 855 e foi considerado o MUST de 275 você veja que toda vez que você tem o MUST definido e você tem uma capacidade de transmissão associada a maior você considera o valor do MUST de referência então 482 em março abril 551 com capacidade de 255 em julho 2012 551 a capacidade continua sendo 555 foi considerada 555 quando chega em agosto 555 e ainda a capacidade de transmissão mas quando nós chegamos em dezembro de 2012 percebam que a capacidade conforme o MUST de 1348 mas como tinha uma limitação da capacidade de transmissão 800 o valor do MUST de referência considerado foi o valor de 800 esse valor perdura até março de 2013 quando chegamos a março de abril de 2013 com o MUST de 834 mas com limitação da capacidade de transmissão foi considerado o valor do MUST 834 novembro de 2013 1980 a capacidade de transmissão amplia para 3.743 e aí foi considerado o MUST ou seja na hora que você tem disponibilidade de transmissão o valor de referência passa a ser o valor do contrato e quando há limitação de transmissão consequentemente esse valor fica limitado ao valor da transmissão essas foram as duas premissas que nós consideramos no início da avaliação do processo a partir dos valores dos EUS cobrados pelo INS conforme apresentado na tabela 4 procedeu-se a verificação de que foi apurado como teste e operação comercial a fim de identificar os encargos conforme o previsto elencado nos itens A e B então os valores apurados eu saí de energia entre agora em valores reais naquele membro de valores e no final nós chegamos a um valor total considerando todos aqueles montantes de referência 817.949.463.867 A comparação entre os EUS de referência considerando a restrição de premissão ocorrer no período bem como compara com tais encargos Então na tabela 5 nós temos aqui a mesma coisa MUST de referência o TUS e os valores efetivamente pagos Então observem que eu tenho basicamente aqui duas colunas importantes o MUST o valor em reais por meia hora e temos os valores na coluna da direita o efetivamente pago e o valor calculado pelos critérios que nós estabelecemos Observem que no valor de referência eu tenho um total de 780.587 e o valor efetivamente pago de 817.949 Portanto o que se busca é essa diferença entre o valor de referência considerado 780 e o valor efetivamente pago pela série de 817 Desta forma obteve-se os encargos de uso devidos considerando a disponibilidade do sistema de transmissão e os MUST contratados Desta que a série da tabela 4 e 5 apresentam valores históricos conforme os TUS publicados para cada ciclo tarifário E por fim com a finalidade de encontrar as diferenças da UST associada a a UES Santo Antônio deduzidos por ciclo tarifário do EUS de referência ou EUS de pago E para a consolidação desses valores estes foram atualizados para o preço de junho de 2015 por meio do índice de atualização de transmissão resultando na diferença a ser devolvida à SAESA no valor de 37.936.286,17 conforme a tabela 6 Então na tabela 6 nós temos a diferença do ciclo tarifário e essa diferença de tarifário nós usamos a UST de referência nesse AUS de referência nós utilizamos o valor no período de 2011 a 2012 ou a UST de referência ou a UST efetivamente pago a diferença entre eles e nesse ciclo nós usamos o IAT que é o índice de atualização da transmissão no período 2012 2013 2013 2014 2014 2015 então dá um total e chegamos o porquê nesse valor de 37.935.286,17 do exposto conclui-se que as obrigações da SAESA contratada por meio dos custos 01 e 39 referente ao acesso da UHS de Santo Antônio ao sistema de transmissão permanece inválida e que devido ao atraso da entrada na operação da instalação de transmissão do sistema madeira PEC-to-BEC-polo-1 os EURST pagos em referência ao período de dezembro de 2011 e outubro de 2014 foram reavaliados resultando na composição da SAESA de 37.935.286,17 a preço de junho de 2015 nas apurações mensais futuras do serviço em cargo realizado pelo INS depois dessa mesma argumentação e apresentação nós fizemos uma reunião com a gente e teve a oportunidade de ser apresentada pela área técnica todas essas considerações toda essa argumentação as premissas as premissas elas concordaram mas aí a SAESA faz uma contra-argumentação eu só dissei que ela essa contra-argumentação fosse enviada para que a área pudesse identificar nessa proposta nessa contribuição se tinha alguma coisa que precisaria ser reavaliada ou seria mantida a posição originalmente definida como informado no relatório 12.2 a SAESA apresentou alegações adicionais referentes à nota técnica 063 isso em novembro de 2015 a SAESA sustenta em sua tese que a capacidade de transmissão disponível para as usinas de madeira no período de novembro de 2011 a novembro de 2013 deveriam ter seu limite operativo apresentado pelo INES na carta do INES 042 de 10 de janeiro de 2014 no entanto conforme abordado no início desta fundamentação entende-se ser fundamental para a análise diferenciar a capacidade da instalação de transmissão disponibilizada pela transmissora das estratégias de operação realizada pelo INES uma vez que a remuneração dessas instalações disponível para operar independente do espaço da usina das condições ou até mesmo estresse operativo de transmissão portanto o ponto de remuneração do sistema de transmissão tais premissas devem ser afastadas quando você faz o cálculo da RAP do sistema interligado como um todo você faz de todo o conjunto e evidentemente que todo esse valor precisa remunerar aquele conjunto no caso específico a proposta da SAESA era analisar aqueles casos específicos e como é que ficaria depois do recalculo da RAP dos demais que compõem o sistema interligado nacional como um todo e usou uma metodologia já aprovada e consagrada para o cálculo da RAP o mecanismo que permite referir a disponibilidade da instalação e da transmissão ou seja a ausência de pendência impeditiva por parte do terceiro ou das próprias transmissoras são os termos de liberação emitidos pelo INES sua emissão seja as concessões da transmissão o direito de recebimento da RAP das instalações aí associada desta forma utilizar a capacidade operativa observada em determinado momento para calcular os encargos da UHS de Santo Antônio mostra-se incompatível com o modelo estabelecido para a remuneração do segmento de transmissão assim reafirma-se o entendimento de que a capacidade de transmissão disponível para a UHS de Santo Antônio deve ser aquela considerando a instalação de transmissão disponibilizada pela transmissora nos pontos de conexão contratados no caso Porto Velho 230 Porto Velho 500 e nesse sentido afasta-se a afirmativa da SESA de que deveria ser considerada a capacidade de transmissão de toda a rede que acompanha o denominado sistema de transmissão do complexo madeira uma vez que a contratação do sistema de transmissão é rasa ou seja é verificada naquele ponto de conexão por se tratar de um sistema interligado e malhado não há como mensurar exatamente quais os caminhos a ser percorrido para a entrega da energia no centro de carga uma vez que variam com a dinâmica cooperativa do sistema com a expansão da rede bem como o acesso de novos usuários da rede básica tais considerações são refletidas na metodologia de cálculo da TUSC que assegura a arrecadação de recursos suficientemente para a cobertura dos custos do sistema de transmissão nos termos do inciso 18º do artigo 3º da lei 9.427.96 outro argumento apresentado pela SESA foi a necessidade de ponderação da capacidade de transmissão disponível com os compromissos contratuais da UAH de Santo Antônio e a UAH de Giral na nota técnica 63 a capacidade de transmissão da rede básica no ponto de conexão coletora Porto Velho e Quênica V foi proporcionalizado entre o MUS da UAH de Santo Antônio e Giral à medida em que foram entrando em operação de agosto de 2013 e outubro de 2014 de forma a considerar o que foi disponibilizado a cada uma das usinas considerando tanto os atrasos no cronograma de geração quanto o sistema eu já apresentei na tabela aí os critérios de proporcionalização da energia de transmissão da energia de Giral e Santo Antônio ao analisar a possibilidade aventada pela CESA por coerência é necessário considerar a decisão da auditoria expressa das partes de 1249 de 2015 que reconhece a excludente responsabilidade da Giral e altera o cronograma de implantação para início da operação comercial das unidades geradoras a partir de 1º de agosto de 2013 e que portanto deve ser refletido no curso da UAH Giral ao aplicar esta decisão no curso 054 considera-se os murches referentes às unidades geradoras disponibilizadas pela UAH Giral a partir de julho de 2013 incluindo o período de teste de um mês para cada unidade conforme declarado no curso 054 de 2012 a tabela 7 representa os murches relativas às obrigações contratuais a serem consideradas no período de julho de 2013 e outubro de 2014 para a UAH Giral considerando o compartilhamento da capacidade disponível do sistema de transmissão da UAH de Santo Antônio e na tabela nós temos um murches de teste isso relativo à UAH Giral na situação apresentada pela SAESA a disponibilidade de transmissão para a UAH Giral seria alterada devido a maior reserva de capacidade para a UAH Giral no entanto isso não gera alteração nos montantes a serem pagos pela UAH de Santo Antônio uma vez que a disponibilidade da transmissão ainda seria maior do que os murches contratados para aquele período a tabela 8 apresenta os nove limites disponibilidade de transmissão porém resultando no mesmo murches de referência considerada a tabela 3 então na tabela na tabela 8 aí nós fazemos aquela mesma avaliação com relação a ação do Antônio Giral os murches contratados e a disponibilidade de transmissão perceba que o raciocínio é o mesmo eu tenho um murches contratado 268 206.68 de dezembro de 2011 como eu tenho a capacidade de transmissão 477 porém o murches de referência ficou o valor efetivamente contratado e aí segue tendo como limite sempre a disponibilidade de transmissão perceba que quando eu chego a partir de dezembro de abril de 2013 na hora que eu tenho um murches de operação 834 e eu tenho um limite de transmissão consequentemente o valor a ser pago é o valor efetivamente gerado mesmo que haja um limite de transmissão e por aí vai até outubro de 2014 sendo assim a nova manifestação apresentada pela CESA acerca da nota técnica de 063 não altera as conclusões obtidas pela CRT no sentido de recomendar o deferimento parcial do pleito da CESA com a compensação de 37 milhões a preço de junho de 2015 referente aos valores dos EUS cobrados a maior nos períodos em que houve limitação na capacidade de transmissão diante do exposto e do que consta o processo 48.500 o 0786 barra 2011 dígito 31 voto por deferir parcialmente o requerimento administrativo interposto pela CESA para apuração dos encargos do sistema de transmissão conforme a disponibilização da instalação de transmissão necessária ao escoamento de potência da UHS de Santo Antônio desde o início da contratação em dezembro de 2011 até novembro de 2013 quando entrou em operação Bipolo 1 e cessaram as limitações do sistema de transmissão autorizar o ONS a compensar nas apurações mensais de encargos de serviços futuros o valor de R$ 37.935.018,17 a preço de junho de 2015 a favor da Santo Antônio Energia SA referente aos encargos de uso do sistema de transmissão cobrados a maior nos períodos em que houve limitação da capacidade de transmissão e o MUST cobrado pelo ONS foi superior ao MUST correspondente ao número de unidades geradoras em operação comercial da rua agora Santo Antônio eu voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator o voto está muito extenso muito fundamentado acompanho o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria então decidiu por deferir parcialmente o requerimento administrativo interposto pela Santo Antônio Energia SA SAESA para apuração dos encargos de uso do sistema de transmissão conforme a disponibilização das instalações de transmissão necessária ao escoamento de potência da UHS Santo Antônio desde o início da contratação em dezembro de 2011 até novembro de 2013 quando entrou em operação o Bipolo 1 cessaram as limitações do sistema de transmissão também decidiu por autorizar o INS a compensar nas apurações mensais de encargos de serviços futuros o valor de 37.935.286,17 a preço de junho de 2015 na favor do Santo Antônio Energia SA referente aos encargos de uso do sistema de transmissão cobrados a maior nos períodos em que houve limitação na capacidade de transmissão e o MUST cobrado pelo INS foi superior ao MUST correspondente ao número de unidades geradoras em operação comercial da UHS Santo Antônio prosseguido MUST